Bom dia, olha onde eu estou trabalhando pessoal, computador na feira, na feira municipal de Castanho, olha a vista. Olha a vista que está linda, bora lá, vamos olhar. Isto é, né? Eu cresci tomando banho nessas águas aqui, literalmente aqui, literalmente por aqui. Hoje está tudo poluído, mas olha essa vista aí. Vamos voltar. Então eu estou trabalhando aqui, porque aqui tem wi-fi grátis. Está difícil a internet aqui em café pessoal, muito difícil mesmo. Mas eu não vou desistir não, vou continuar postando coisa no canal para vocês, tá bom? Eu vou já tomar um cafezinho aqui também, beijo! Olá pessoal! Saindo lá da feira, olha a feira ali ó. Feira Municipal Eduardo Sá. Só tirei a máscara para fazer o vídeo. Vou botar o óculos aqui, o cabelo todo bagunçado. Agora eu estou aqui no seminário. Ó! É um ponto turístico daqui e eu nunca entrei aí dentro. Não sei, eu não faço ideia de como é. Eu acho dificilmente um tefeense ter entrado. Até eu que saí daqui do município a um, porque... 17 anos atrás, mas eu já cheguei e vim aqui umas ou duas vezes. Eu acredito que foram duas vezes. E essa última vez foi em 2009. Ou seja, 11 anos. 11 anos sem vim aqui. E esse é o seminário, vou tentar... Eu estou procurando um ângulo melhor. Tá bom? Ó! Muito lindo, né? Qualquer coisa eu vou deixar umas fotos aí que eu estou tirando também. Mais um ponto turístico da cidade de Itaté. Outro turístico assim, do lado de fora. Como eu disse, eu nunca entrei. E na mesma pegada do seminário, nós estamos aqui... Gente, que vergonha. Eu não lembro o nome das praças aqui. Tô literalmente como turista. Cresci aqui até meus 11, 12 anos de idade, mas eu esqueci realmente o nome das praças. E eu tive uma surpresa. Isso aqui não tinha na minha época, não. Um avião no meio da praça. Vou pesquisar mais sobre a história desse avião, que na minha época não tinha. Foi algum dos prefeitos aí que colocou aqui. Essa praça era bem diferente, pessoal. Da época que eu morava aqui. Que a sua pena cara de surpresa. É ter que dormir. Olha, gente. Praça Túlio... Achei o nome da praça. Praça Municipal Túlio AGV. Pois é. Olha o avião. E agora eu tô aqui na praça da matriz da cidade. Eu acho que é praça Santa Teresa. Que vergonha de ter fêncil. Eu não sei o nome das praças. Por causa da padroeira. Eu acho que esse nome é por causa da padroeira, que é a Santa Teresa aqui. Mas eu já tô olhando ali pra... Pra direita da matriz. Que é a coisa mais linda, diga-se, de passagem. É. Tá bem diferente, pessoal, da minha época. Ó, esse aqui não tinha. Ou tinha. Não lembro se tinha. Eu acho que não tinha. E... Olha aí. Olha que coisa linda. Maravilhosa. A Igreja da Matriz. Entrei aqui pouquíssimas vezes. Eu não sou católico. Mas eu respeito a arquitetura e a cultura. Como arquiteto, né. Como arquiteto que eu sou. A gente aprende a respeitar a história e a arquitetura. Principalmente da minha cidade. Essa é a igreja da matriz. Da cidade. Essa é a igreja da matriz da cidade. Vamos para o próximo. Continuando o meu tour. Pela minha cidade natal. Que eu não vinha há 11 anos. Eu cheguei aqui na antiga prefeitura. Não funciona mais aqui. Tá bom? Mas na minha época a prefeitura funcionava aqui. E aqui nessa rua. Essa rua aqui, pessoal. Era onde aconteciam os grandes desfiles. De 7 de setembro, por exemplo. Cidade pequena, né. Cidade pequena. Vocês sabem que esses eventos são ultra mega importantes. São eventos que param a cidade. É praticamente a espera do ano todo para acontecer. Olha. Aí acontecia aqui. Os grandes desfiles. A rua fechava. Ficavam os estudantes e pais de estudantes dos dois lados da rua. O desfile acontecia no meio da rua. Eu vou procurar pesquisar algumas imagens, se eu acho, de alguma pessoa que tem guardado. O que aconteceu na frente da prefeitura. E eu lembro até o dia de hoje, até quando tinha, quando era o início das aulas do ano leitivo, tinha toda uma reunião aqui, um evento aqui na frente da abertura dos dias leitivos em frente à prefeitura. A prefeitura não é mais aqui, é em outro lugar, mas ficou um prédio histórico maravilhoso. E para finalizar o tour aqui, estou aqui na Praça Municipal Alcindo Luiz Roberto. Que é do lado da prefeitura, vocês acabaram de ver. Pessoal, aqui é tudo perto. Tudo pertinho. Apesar de eu ter dado tapes aqui, cortes, dava para fazer num vídeo só, porque tudo pertinho. Aqui do lado já é a Praça do Avião. Bem aquizinho, pertinho da... Algumas caminhadas. Já é a Praça da Matriz. Vocês viram também que a Praça do Avião é em frente ao seminário, né? E o seminário é do lado da feira. Na verdade, é tudo pertinho. Na minha cabeça, quando eu era criança, parecia ser tudo longe. Aqui nessa praça, tem uma espécie de praça viajante. É domingo aqui, já é mais de meio-dia. Qualquer dia desses, eu faço um outro vídeo. E eu vou finalizar esse vídeo, né? Vocês conheciam um pouco da minha cidade natal. Com a vista do rio. Mas relaxa, eu vou escolher uma vista bem bonita pra gente ver. Né? Eu falei mais cedo que eu cresci me banhando nessas águas e é verdade. Aprendi a nadar nesse rio. E eu fazia... Eu e meus irmãos, meus primos, meus amigos, eu lembro que a gente fazia coisas incríveis. E hoje eu não tenho coragem. Como a gente passava debaixo do flutuante. Flutuante são essas casas construídas sobre aquelas toras de madeira, de árvore. Tô explicando porque tem gente que mora tão longe do Brasil daqui que não conhece. Não sabe como é a arquitetura e o estilo de moradia aqui. Olha o rio. Esse, na verdade, é o lago de Tefé. E naquela direção, ali, seguindo o lago adentro, é o rio Tefé. Um rio muito importante da bacia hidrográfica da Amazônia. Pra quem não sabe, a bacia hidrográfica da Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo. Se não é a maior do mundo, é uma das maiores. Seguindo direto é o rio Tefé. Tem muitas comunidades lá pra dentro. E essa é a minha cidade, pessoal. Um pouquinho dela. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de Tefé. Tem muito mais coisa pra ver. E quem sabe, eu faça uns outros vídeos futuramente. Beijo! Tchau! Tchau!